Fala aí pessoal, beleza? Leandro aqui, hoje não com a gameplay, mas sim com o tutorial pessoal O pessoal que tá em dúvida, pra tirar algumas dúvidas em relação ao modo Legacy, modo Evrima E como utilizar os dois ao mesmo tempo Igual eu tenho aqui, ó Eu tenho uma versão do Evrima, que essa aqui é a versão do Legacy Eu posso jogar um ou outro Mas vamos por partes Quando você compra o jogo Pra quem já comprou Ou pra quem ainda não vai comprar Mas quando você compra, você vai baixar o jogo Ele vai ficar por padrão Com a versão beta aqui Em nenhuma Ou seja, você vai instalar o jogo Vai jogar esse modo aqui Deixa eu pegar algumas imagens aqui Que é o modo Legacy O modo O modo clássico no caso Que a gente tá jogando agora Que tem essa mecânica Tá aí, ó Algumas imagens e tal O cenário Os dinossauros As mecânicas Antiga, né? Anterior Esse seria o modo Legacy Você baixou o jogo Você vai jogar essa versão aqui Ah, Leandro Mas eu quero jogar aquela que tem o DNA e o piteiro Beleza Pra jogar essa Você vai ter que vir aqui Botão direito Lá em cima do DI Propriedades Betas E você vai marcar essa última opção Quality Quando você fizer isso O teu jogo vai começar a atualizar E automaticamente Você não vai ter mais a versão Legacy Você vai ter só a versão Do Evrima Pegar algumas imagens pra vocês Beleza Aí você já vai ter essa versão aqui O cenário mudou O dinossauro mudou A mecânica mudou Ficou tudo diferente Entendeu? Aí você me pergunta Mas Leandro Você tem os dois Como é que eu faço pra ter os dois? Aí que é o pulo do gato, pessoal Pra você ter os dois No caso se você tá instalado só o Legacy E você Antes de você atualizar O que você vai fazer? Você vai vir aqui Na Steam Vai vir em botão direito Em cima do DI Propriedades E vai vir aqui Arquivos locais Procurar Ele vai abrir essa pasta aqui Que tem o DI E você vai vir nessa pasta comum Que é uma pasta anterior E vai clicar aqui O seu vai ter só o DI E essa daqui Stoneworks Você vai clicar com o botão direito Em DI Criar Copiar E colar no mesmo lugar Aí você vai renomear O nome Legacy Que tá até errado o nome aqui Mas beleza Copiou pra cá Aí você vai vir aqui Abrir o modo Legacy E vai clicar em cima do DI E criar um atalho Do executável aqui Criou o atalho Beleza Você vai vir aqui E vai renomear pro Legacy Beleza Aí mas aí agora Você vai ter o modo Legacy Separado Aí você já pode vir aqui em betas E atualizar pro quality Quando você fizer isso O ícone aqui vai ficar o mesmo Você vai ter o modo Evrima E o modo É Legacy Entenderam? Aí Aí no caso O pessoal que já fez a atualização Pro Evrima Esse é o mais trabalhoso Porque você vai ter que vir aqui Propriedades Betas Marcar Nenhuma Pra ele desfazer a atualização Voltar pro Legacy Aí você faz o processo das pastas E aí você atualiza pro Evrima Quality novamente Entendeu pessoal? Bem Eu espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo Eu peço que vocês compartilhem com o resto da galera que tá jogando Que tá em dúvida É Aproveita e já Já se inscreve no canal Se não for inscrito pra dar essa moral pra nós Já deixa o teu like aí E as dúvidas pessoal Vocês podem mandar nos comentários aí Que eu vou Eu vou tentar esclarecer pra vocês Tá? Eu tenho até um vídeo anterior Que eu tava colocando na Na Nos cards No final Que também tem essa explicação Só que é uma explicação logo quando saiu o Evrima Não tinha essa atualização Quality Mas o pessoal tá tendo dificuldade mesmo assim Então eu resolvi fazer esse vídeo só pra isso Então é isso aí Muito obrigado pessoal Espero que tenha ajudado vocês Um abraço a todos E bom jogo